Bem pessoal, vira e mexe alguém famoso, diz que tá curado de câncer e depois, algum tempo depois, você vê lá falando que o câncer voltou, vai ter que voltar ao tratamento. Isso gera muita dúvida e muita pergunta aqui no canal das pessoas. Júlio, quando é que o médico diz que a pessoa tá curada de câncer? Por que quando a pessoa diz que tá curada de câncer, de repente esse câncer volta? O que que é isso? Pra vocês terem ideia, às vezes a palavra curada é muito utilizada de forma leiga, no caso de câncer, em vários aspectos, e no dia a dia médico a gente chama de remissão. O que que é remissão? Você teve um câncer, o câncer na maioria das vezes ele está focal, está no local, descobre de forma precoce, o médico opera e tirou aquele câncer. Então, a princípio, vai depender do tipo, da localização, se a margem do tumor retirada está livre, o comportamento daquele tipo de tumor e vira e mexe o médico e não encontra mais indício nenhum do câncer. Então, muitas vezes ele diz que aquele câncer tá em fase de remissão. O que que é essa fase de remissão? É uma fase que o câncer pode voltar, mas em grande parte, a depender daquelas características que eu falei pra você, do tipo de tumor e tudo, às vezes essa chance de retorno é pequena. O médico vai analisar, no seu caso, tem marcador, vocês terem ideia como isso é complexo, marcador genético do tumor, que faz ele ter uma chance maior ou não de retornar. São muito, muitos indicadores, além do tipo. Porque quando vocês falam assim, é um câncer de colo, é um câncer de pele, depende, tem muitos subtipos. É como se isso fosse o nome, mas tem nome, tem sobrenome, tem apelido. Você tem que saber todos esses fatores de um tipo de câncer pro oncologista dizer pra você a chance de remissão, do retorno durante a remissão, cura completa ou não. Uma vez que tá nessa fase de remissão, é a fase mais crítica, os primeiros anos daquele câncer que foi retirado teoricamente completamente, né, porque às vezes tem células pequenininhas que às vezes não estão aparecendo, às vezes, né, o processo de retirada, a gente acreditou que a margem estava livre, mas às vezes pode ter voltado, tem uma recidiva que a gente chama local, pode ter uma recidiva próxima àquela região do câncer, né, regional, né, naquela região ali próxima, né, e pode ter uma recidiva à distância, a famosa metástase, né, que pode dar em vários locais, pode dar nos linfonodos, né, que são as células de defesa da gente, então passa muito líquido ali, a célula que pode migrar pra dentro dessa região onde tem esse líquido que circula pelo linfonodo migrar, né, pode cair na corrente sanguínea e tem uma metástase à distância. Então são todos esses aspectos que a gente analisa. É comum de acontecer sim, a depender da característica do tumor. Tem tumores que realmente hoje em dia com a quimioterapia cada vez melhor, com a rádio cada vez melhor, você consegue ter cura completa, né. Hoje, descobre precoce, grande parte dos tumores a gente consegue falar a palavra cura, mas de qualquer jeito a pessoa vai ter essa fase, né, que a gente chama de remissão, que vai ter acompanhado que ainda existe a chance do tumor retornar. Depois dessa fase a chance diminui, nenhum médico vai dizer que é zero a chance, né, até porque o câncer tá muito envolvido com fatores genéticos também do paciente.